Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tô aqui pra fazer um vídeo, eu sei que eu tinha prometido uma live hoje, mas eu vou fazer um vídeo pra não deixar vocês na mão, tá? Agora eu tô recuperado das emoções de ontem, tudo que a gente passou graças ao Tebato, queria agradecer fortemente aí a ajuda que você me deu, toda a galera que veio junto fazer o ganho aqui na minha live ontem, foi sensacional, foi incrível, foi unbelievable! E aos pessoal, aos pessoal, tá? Tá bom o português aqui tá sensacional a galera que deu super chat a galera que se inscreveu, os novos patrocinadores muito obrigado a todo mundo aí, galera vocês fazem esse canal aqui, mano sem vocês não seria ninguém, tá ligado? E como eu prometi uma live hoje, eu sei que eu não tô cumprindo com a minha promessa eu não quis deixar vocês na mão, eu peguei falei, ah, vou fazer um vídeo de aproveitar, vou agradecer aos patrocinadores e ao pessoal que deu os donates na live, porque é graças a vocês que eu consegui fazer essa transferência de personagem e poder jogar na aliança, seguir o plano com o personagem mais forte que eu tenho lá na aliança beleza? Então eu vou mostrar pra vocês como que é o processo de fazer a transferência de personagem e, consequentemente, a gente vai jogar um pouquinho só pra ver como é que é a questão de gold, o que que transferiu, o que que não transferiu tranquilo, guys? Então vamos pro vídeo, é nóis tamo junto! Então, galera, eu tô com o site da Blizzard aberto aqui, tá? Eu já tô logado a título de não ter que logar no vídeo porque eu morro de medo de passar minha senha sem querer sem perceber na live aqui na live não, no vídeo no caso não tá sendo live então a gente vai fazer o processo e eu vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos tá? Vocês veem aqui no sitezinho da Blizzard, tá? O que que vocês vão fazer? Clicar na loja? É meio... Essa parte é tranquila, né? Essa parte é sossegada porque não exige muito. E aqui a gente tem todos os serviços da Blizzard que, lembrando, eles já subiram os valores, velho, subiram com aquele ajuste que ela deu no dia 12 lá O que que eu vou fazer? Eu vou mudar de facção e transferir o personagem de reino, porque o meu Druida, ele tá na Horda e ele tá no Azaralon Eu preciso transferir ele pra Aliança e depois transferir ele pro Nemesis pra ele ficar junto com os meus personagens do Nemesis, pra ficar tudo organizadinho Uma coisa que é importante ressaltar, você não vai conseguir entrar aqui no, por exemplo clicar em mudança de facção e tentar pagar com cartão de crédito não vai ser possível, você só consegue pagar deixa eu ver aqui, ele vai dar informação eu acredito que seja só com o método de boleto eu acredito que seja à vista você só vai conseguir pagar à vista nesse método aqui se você quiser parcelar é necessário você entrar na sua conta e clicar adicionar saldo foi o que eu fiz eu tô com 175 reais aqui graças aos patrocinadores e ao pessoal do Superchat lá muito obrigado aí eu coloquei 175 reais aqui no cartão de crédito através daquele PayU e você consegue escolher lá quantas vezes você quer parcelar você parcela em 10 até no máximo 12 vezes acredito eu e você pode escolher o valor que você quer depositar eu escolhi depositar 174 que eu já tinha 1,21 ali e aí ficou esse valor tá, o valor da nossa primeira compra é 94 reais deixa eu ver se tá certinho aqui pra não fazer cagada veja as coisas de outra perspectiva traição é uma palavra um pouco forte traição é complicado né a gente não tá traindo ninguém a gente só tá querendo ver um pouco dos dois lados claro, seus aliados podem não ficar exatamente felizes com sua partida mas o que eles já fizeram por você nossa, palavras fortes talvez seja a hora de ver o outro lado o que o outro lado tem a oferecer talvez haja amigos esperando que você se junte a eles talvez os itens épicos do vizinho sejam realmente mais roxos olha essa análise essa... como é que fala isso? anedota não é anedota é... ah sei lá os caras pegaram um ditado e fizeram uma adaptação ficou muito bom como dizem por aí a mudança de facção também inclui uma mudança de raça gratuita para se encaixar entre seus novos aliados então é o que vai ser muito da hora a gente vai poder mudar a raça do nosso personagem cara que é um troll e eu tô pensando a gente vai fazer isso no jogo lá então eu vou mandar aqui um comprar agora espero que minha conta já esteja logada tudo bonitinho eu aqui eu vou ter que entrar logamos o que vocês vão fazer? vocês vão selecionar a sua conta primária né tem gente que tem um monte de conta aqui velho pelo amor de Deus escolhe a conta que vocês jogam se você transferir para uma conta errada vocês estão lascados eu acho que não é reembolsável se eu não me engano é só se você chorar muito para um GM alguma coisa do tipo que eles vão devolver seu dinheiro ou transferir para a conta certa mas é bom evitar né é bom evitar esse tipo de transtorno beleza selecionei a conta e aqui tem todos os seus personagens e você vai escolher qual vai ser a mudança que você quer fazer não é o Crisaur eu quero transferir o Creatina que é o meu troll Druida eu vou clicar nele verificando a elegibilidade lembrando que o seu personagem ele não pode estar com o item no e-mail então você tem que ir lá e remover tudo que possível acredito eu que ele vai transferir todos os itens que já estão equipados no seu personagem e todo o gold que estiver no personagem então se você quiser deixar um pouco o gold no seu antigo servidor na sua antiga conta na verdade no mundo de conta no antigo servidor vai lá faz toda essa preparação antes para você ficar tranquilo na hora da transferência essa é uma dúvida que o Capes tinha ontem então eu estou aproveitando para responder aqui no vídeo aí ele lê as condições já avisa o processo de troca de facção não é imediato pode ser que a gente transfira aqui o personagem vai ficar meio parado e o que eu vou fazer eu vou esperar cortar o vídeo e continuar depois que ele voltar aí nesse processo selecionar uma nova raça de personagens de facção tudo aquilo que a gente já sabe e uma troca de reino está incluída na troca de facção uma troca de reino não está incluída aqui ó por isso que eu tive que botar o valor a mais para eu poder trocar de reino isso aqui confunde a galera às vezes você quer trocar de facção e você acaba trocando de reino sem querer então vamos prestar atenção vamos ler o máximo aí porque querendo ou não a gente está falando de dinheiro e não é pouco eu sei que a Blizzard ela cobra bem caro para esse tipo de serviço ainda mais que agora que aumentou um pouco então eu vou concordar e continuar ai meus 94 reais velho é muita grana beleza aí a facção que ele vai aliança e será selecionada dentro do jogo a nova raça que a gente vai escolher para o meu druidíssimo seguir para o pagamento é aqui que a gente vai ver a questão do payment atenção isso aqui que eu queria falar para vocês serviços de personagem não podem mais ser comprados com cartão de crédito no gerenciamento de conta ou seja você não pode pagar aqui com cartão de crédito você tem que fazer aquele sisteminha de se adicionar no cartão pelo PU na sua conta e depois vir para essa tela aqui mas serão disponibilizados na loja da Blizzard no futuro pode ser que apareça então então você tem que fazer esse esquema não usar o saldo para essa compra claro eu vou usar li e aceito o seguinte termo de venda ótimo aquele termo que a gente vai para o inferno se a gente não aceita se a gente não lê tá ligado ninguém nunca lê esses termos e vamos pôr aqui pagar agora se tudo der certo ele tem que remover os 94 reais da minha conta ali já ficamos com 80 conto beleza que é o suficiente para a gente poder pagar a transferência de reino depois e aí vai ficar pendente aqui guys e eu volto aqui o Seyfried eu nem tenho mais esse Alpha Noturno eu acho foi uma transferência que eu fiz muito tempo atrás então agora eu vou esperar ficar verdinho aqui e a gente continua o vídeo beleza guys é nóis então manos aí passou nem foi acho que uns 10 ou 15 minutos já ficou verdinho aqui tá então a gente vai abrir nosso jogo e ver o que está acontecendo lá eu poderia mudar o personagem de servidor já antes de logar no game e mostrar tudo ao mesmo tempo mas eu não vou confiar muito em fazer isso porque talvez a mudança de servidor impeça de eu logar no personagem e aí vai meio que atrasar o meu rolê aqui tá então eu vou minimizar aqui essa é a minha área de trabalho linda, maravilhosa aqui eu já baixei a live porque eu vou fazer um especialzinho né da live do Chororo e cadê cadê, cadê, cadê Battle.net loginzinho de boa quando você está com o jogo no SSD é uma maravilha cara eu vou passar o jogo do Rush para o SSD para a gente conseguir dar uma melhorada nos gráficos dele também mas vamos focar no objetivo aqui o meu asa está bugado show de bola está vendo que aparece um ícone novo aqui mudança de facção e a gente vai fazer a mágica acontecer muito da hora aqui esses aqui são meus outros personagens mas vamos focar no principal e aqui a gente vai mudar para aliança velho eu só posso ser elfo noturno ou wargen e o que o pai vai escolher ser fala pra mim fala pra mim wargen né velhos porque o wargen o transmog nele fica muito bonito cara fica muito da hora aqui a gente pode escolher mudar de raça ah só por causa dele ser troll mas eu acredito que se eu clicar ali na horda não vai dar certo né porque senão não faz sentido eu posso transformar ele numa mocinha olha rapaz eu acho que fica mais legal ainda em manos do que por ser um druida né agora eu tô em dúvida e aí e aí e aí e aí o que eu faço essa é a parte mais difícil de todo todo rolê ele e o wargen fica muito show velho curvadão fica bruto o bom é que você já tem o preview do transmog elfo noturno eu acho que a menininha fica da hora também cara fica bem legal e como o nome dele é creatina né então eu não vou ter que me preocupar creatina é meio que unissex cara eu gostei gostei female assim velho eu gostei mais do que o e eu nunca tive também um personagem wargen feminino então vai ser feminino a gente mudou de facção de gênero e agora a gente vai mudar de servidor também então beleza personalizar vamos dar uma personalizadinha na menina aqui vamos deixar ela mais da hora ainda do que ela já tá vamos ver se tem alguma cor louca assim parece que fica show hein cinzão cara tudo fica da hora velho é difícil escolher eu vou escolher mais ou menos pelo jeito que ela fica humana aqui também já tem um preview ali atrás cara meio ou não mano ah não vou fazer meio mesmo por mais que o female fique da hora vou fazer um lobão estilo grey mane aqui aí esse aqui tá da hora rosto vamos fazer meio o female tava joinha mas eu curto eu tinha falado pra vocês em live em vídeo eu sempre tô falando que eu gosto pra caramba de personagem que tem a ombreira larga velho a ombreira fica gigante ah velho mas esse aqui ficou tão fofinho vamos ver se tem um cabelo você muda nela muda o cabelão velho isso que é da hora no no ó diva diva gostei desse aqui hein olha esse aqui todo estilizado umas franjas e o simples eu vou colocar aquele lá que eu gostei ela fica com acho que é esse aqui né show show ah eu posso mudar de nome também aí eu achei que não ia pro D velho isso é da hora hein vamos só mudar a cor do cabelo aqui é a cor do cabelo da personagem que a gente está mudando vou deixar ele lorito deixar ele dessa cor e as orelhas eu estou me preocupando mais com a forma wargen velho que é a forma wargen que eu vou passar mais tempo a de humano pra mim vai ser só uma questão gostei dessa gostei dessa aqui já já era aqui dá pra gente selecionar esqueci de mostrar pra vocês também ficou uma belezinha cara cabelinho chanelzinho da hora muito louco muito louco wargen é bom porque tem essa opção muda de nome não muda de nome cara acho que vou manter creatina mesmo vou manter creatina tem certeza que terminou de alterar o personagem agora é a dúvida cruel temos certeza temos concluído estamos oficialmente com um personagem da aliança no servidor da horda estamos com ele aqui deixa eu logar ele mano eu vou transferir o personagem só no finalzinho só pra gente ver se os itens vieram todos certinhos se o nosso gold eu transferi todo o meu gold da horda pra aliança então eu tenho que tá com todo né todo né porque eu não sou daqueles caras que ficam farmando infinitamente no jogo mas eu acho que dá pra gente ter uma dá pra fazer alguma coisinha dá pra gente criar a nossa grid tranquilo sem crise nenhuma aqui os addons eles estão arrumados beleza a gente tá nessa forma feral aqui beleza da hora já a gente vai fazer essas quests também pra se preparar pra próxima expansão também deixa eu dar uma olhada aqui os itens da bag como vocês podem ver todos vieram do jeito que tava lá eu tinha olhado antes ele tava exatamente nessa posição veio tudo certinho e o gold veio todo o gold que eu transferi pra esse personagem então façam isso se programem coloquem no personagem tudo que você quer logar e depois vai pro site pra poder resolver isso deixa eu dar uma olhada no nela aqui ela tá em forma humana né tem uma uma habilidade pra poder transformar no mas não é um talento não é uma habilidade normal acredito que esteja aqui duas formas racial vou colocar aqui por enquanto e aí a gente transforma nossa essa transformação é muito louca é lógico né eu vou tirar esse elmo horrível que é muito zoado e vou andar com ela desse jeito aqui essa pra tirar é só ir lá no coisa e fazer transmog que já era mano ficou muito belezinha velho do céu olha a sombreira mano a sombreira ela é de pvp então vocês pegam honra aquelas marcas de honra lá e conseguem trocar nela lá na muralha em pandária já tô dando essas informações porque a galera vai perguntar no chat também então beleza guys vou voltar aqui com o meu set e vou deslogar e tentar mudar ela de servidor tamo junto e a gente vai ver só pra finalizar agora se a gente conseguir mudar de servidor tranquilo e poder fazer as lives agora terminar de fazer a reputação com essa menina aqui pra poder voar cara eu preciso voar mano eu não voo no legion ainda minhas reputações estão exatamente dessa maneira aqui os noctívoros reverenciado esses sonhos e a gente vai fazendo tudo em live e aqui no canal mesmo então ativa o sininho quem puder deixa o like no vídeo se vocês estão gostando e vamos ver aqui só se a gente consegue mudar ele de servidor é nóis galera então eu voltei pro site da Blizzard aqui mesmo esquema pior que foi a conta certinho sobrou 80 reais pra gente poder fazer a transferência de personagem para o Nemesis então vamos continuar aqui no procedimento caso vocês não tenham colocado o valor suficiente vocês tem que adicionar mais uma vez aqui no PU pra poder pagar agora a gente vai ler aqui tudo o reino de World of Arcade é um lar de uma comunidade de únicas de jogadores com a transferência de personagem você pode explorar diferentes comunidades sem ter que começar do zero escolha o personagem que você quer transferir escolha seu destino em instante se você poderá começar a jogar sença mas tá muito cara é muito caro o problema é que é muito caro 79 reais pra fazer isso aqui é um dinheiro que meu Deus do céu e a gente vai escolher o personagem qual personagem que a gente quer mudar de coisa de servidor a gente vai mudar o creatina que ele já ele virou uma orgue então ele tá tá em fase de transformação aqui na fotinha beleza e aí a gente vai selecionar o que a gente quer fazer no caso a gente vai um reino e conta diferentes uma conta diferente não a gente só quer transferir de reino o reino que a gente vai é o Nemesis Nemesis PVP na próxima expansão lembrando que esse PVP não vai fazer diferença a galera vai poder ativar e desativar o PVP na cidade principal eu também gostaria de trocar de facção já troquei a facção muito obrigado não sabia que tinha essa opção pra fazer em conjunto aqui e aí ele vai dar os avisos seu personagem não ficará disponível pra jogar durante o processo de aprovação esse processo pode demorar alguns dias a transferência inclui ouro itens tudo que a gente transferiu na mudança de facção vai fazer também na mudança de reino então correspondência da sua caixa de correio por isso que ele pede pra limpar ele não inclui a filiação de guilda quando você muda de servidor consequentemente você não consegue manter a guilda que você está no servidor é do always design e trabalho da guilda você vai ter que fazer outro ou pegar de uma guilde que já é existente no nosso caso a gente vai criar uma guilde então a gente vai fazer a nossa e mascote eu mostraria quando for transferir uma contabilidade diferente essas são as regrinhas vamos concordar e continuar só pode fazer isso uma vez a cada 30 dias que estava escrito ali seguir para o pagamento reino de destino já deu pra gente aqui o Nemesis Nemesis e o pagamento é aquele esquema você vai ter que colocar um dinheirinho na sua conta serviço de personagem não pode ser comprados por aqui é a mesma coisa você não vai conseguir parcelar no cartão de crédito se você quiser parcelar por aqui você tem que ir lá no P.U. e pagar agora os nossos R$79,90 vai sobrar ainda R$41 pra gente deixar enfeitando ali pra chamar mais é o famoso pra chamar mais e aquele processo pendente eu vou voltar agora com o vídeo quando a gente estiver lá dentro do jogo mostrar que transferiu realmente pro Nemesis beleza? tamo junto e agora deu o completo lá no site eu já entrei no jogo aqui pra mostrar pra vocês tô no servidor Azaralon com meus personagens da horda aqui e você vê que o Criatina não está mais nesse servidor vamos logar aqui agora no Nemesis é bom que vocês vêem também a transferência e tal 3 personagens agora temos 4 personagens chegou aqui o Criatina sensacional agora estamos preparados para a nova expansão vamos terminar a conquista de voo eu sei que eu tô atrasado mas eu quero conseguir isso ainda antes do pré-patch antes da próxima expansão não sei se vai dar tempo ainda tem que dar uma olhada mas agora está sucesso mano já temos mais um personagem pra gente colocar no level 120 aí em live com a galera jogar com o pessoal do canal aí fazer umas lives bem maneiras deixa eu só mostrar pra vocês aqui o personagem logado pronto para a treta os addons todos bagunçados que é o delay quando a gente faz esse tipo de coisa depois eu vou organizar eu só vou dar um clicar no Elvui aqui pegar um perfil que eu já tenho que é da Jabbers do Nemesis e show de bola já temos com a nossa telinha organizada dá um ok minimiza essa eita porra minimiza isso aqui puxa o details pra cá e tamo bonito agora a gente está jogando no Nemesis quem quiser adicionar aí a battle net minha vai estar no link na descrição pra gente poder jogar se você quiser fazer parte da guild logo logo eu vou soltar o vídeo da gente criando a nossa guild aqui no Nemesis e vamos começar o panoela do zero pra gente ter uma casa uma casa aqui no servidor beleza galera então se vocês gostaram do vídeo por favor não esquece de deixar o like muito obrigado mais uma vez todas as pessoas que ajudaram que fizessem com que essa transferência fosse possível o pessoal que está acompanhando as lives o pessoal que está conversando comigo no Discord se você não está no Discord por favor clica no link na descrição e também você vai ser direcionado pra lá é só chegar dar um salve que a gente já responde se eu não tiver meus amigos que já estão lá no Discord vão recepcioná-los beleza manos então é isso aí qualquer coisa também deixa nos comentários dicas, sugestões você pode deixar seu dislike também caso você não tenha gostado do vídeo mas por favor se deixar um dislike deixa também o motivo do dislike pra eu poder melhorar pros próximos tá tranquilo? então é isso aí manos mais uma vez muito obrigado Rulinhas vazando aquele abraço é nóis crã? tchau e aí e aí